A Escolinha Rolim participou nesse último final de semana no município de Giparaná do Campeonato Estadual de Base do Sub-15. Estamos aqui com o William Zanetti, o técnico da Escolinha Rolim. Zanetti, como é que foi o resultado, como é que foi o andamento do jogo lá em Giparaná? Olha, nossa equipe Sub-15 é uma equipe que a gente vem preparando ela há mais de 4, 5 anos, né? São atletas que cresceram juntos e nós fizemos a primeira fase em Rolim de Moura, fomos muito bem, ganhamos duas partidas e chegamos na semifinal e enfrentamos a equipe do Havaí de Porto Velho, também uma boa equipe e a gente acabou que fizemos um bom jogo e a gente acabou que a gente perdeu a semifinal. Então assim, a gente ficou bem triste, como eu falei para você, em off, porque é uma categoria que a gente veio lá de baixo com os meninos e os meninos não estavam num bom dia. Fizemos um bom jogo, mas tivemos mais de 6 finalizações ao gol, 3 na trave, o goleiro pegou uma bola quase no final do jogo, antes da gente tomar o primeiro gol, e a gente não conseguiu fazer, não conseguimos ser eficientes nas nossas finalizações. Mas jogamos, jogamos bem melhor no primeiro tempo, tivemos várias chances de fazer o gol e não conseguimos finalizar bem no gol. E ficamos muito tristes, muito chateados devido à preparação que nós tivemos, são atletas que já passaram para o clube do país aí, e é uma equipe que é a nossa menina dos olhos, uma equipe sub-15. Mas nós vamos preparar melhor agora, ano que vem já vamos participar do sub-17, e eu tenho certeza que ano que vem a gente vai entrar de novo no estadual sub-13 e sub-15, muda um pouco as categorias, mas foi bacana. O balanço geral que nós fizemos aí foi proveitoso, nós fizemos as partidas, ganhamos aqui em Rolimora e deixamos escapar, a gente ir para a final lá em Jiparaná. Além do sub-17 do próximo ano, qual que é o foco do clube agora, a partir da próxima semana, Zanete? A gente retorna às atividades hoje, retornando hoje, e vamos focar agora na Copa em Pimenta Bueno, que será no dia 15, 16 e 17 de novembro, onde nós vamos estar participando com todas as categorias que a Copa está oferecendo, inclusive o sub-15 vai estar participando também. Então nós vamos focar, é o último campeonato do ano, alguns atletas vão estar saindo em dezembro também para avaliação em clubes, e o ano foi muito proveitoso, graças a Deus. Todas as competições que nós participamos, nós chegamos às finais, nós estamos indo em busca agora do oitavo título durante o ano, já ganhamos sete, e atletas aprovados em clubes, nós temos aí a Cíntia, que está na Ferroviária em São Paulo, nós temos o Cauã Quirino, que hoje é o número 10 do Havaí na categoria sub-13, nós temos o Vinícius Guedes e o Benício Pós, que estão no Flamengo, e está indo mais alguns atletas agora para o Havaí também. Então, o ano foi proveitoso, muito bom, a gente espera que terminamos o ano aí em Pimenta Bueno com mais alguns títulos, né, e jogando bem, que é o mais importante, a nossa formação, frisa muito isso, chegar às finais, competir, e também, lógico, buscar o título, porque não a gente está trabalhando com formação, né, e como a derrota veio aqui no Campeonato Estadual, isso serve para gente de aprendizado, de lição, né, que nem sempre o melhor vence, então a gente tem que estar preparado para isso, eu tenho certeza que vai ser uma competição muito boa também em Pimenta Bueno.